Os derivativos ligados à taxa de juros bateram recordes de negociação na B3 em 2023. O Minuto de hoje te conta como os investidores utilizam esses produtos. Em 2023, foram negociados 1 bilhão e 200 milhões de contratos futuros ligados à taxa de juros. Isso equivale a uma média de 4 milhões e 800 mil contratos por dia, um crescimento de 60% em relação a 2022. Um dos destaques foi o EDS. Isso não é complicado, mas o produto nada mais é que a combinação de dois vencimentos de um mesmo contrato. Ele é usado para quem quer se proteger ou ganhar com as mudanças que ocorrem na taxa básica de juros do país. E quem negocia dois contratos combinados pode ainda ter redução de 90% do custo da operação, se comparado à negociação de contratos individuais. O EDS foi lançado em maio de 2022. Naquele ano, a média de negócios por dia foi de 2.500 contratos. Em 2023, a média diária subiu para 120 mil contratos. O futuro de DI, o derivativo de juros mais negociado do mundo, teve um crescimento de 32% no passado. A média diária saltou de 2.600.000 em 2022 para 3.500.000 de contratos negociados por dia em 2023. E hoje teve toque de campanha na B3. Foi para comemorar o lançamento do fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA, negociado aqui com o ticker ICRI11. Por hoje é só. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã. Boa noite, bons negócios e até amanhã.